Olá, eu sou Onassis Rocha, diretor médico da Clínica do Olho. E neste vídeo eu vou falar sobre 5 boas práticas para um melhor resultado da trabeculoplastia seletiva a laser, para você que é meu colega médico. Já há 4 anos eu tenho feito a técnica de trabeculoplastia seletiva a laser, bem como outras técnicas a laser para o tratamento de glaucoma. Então, a primeira dica para um melhor resultado da trabeculoplastia seletiva a laser é a seleção do paciente. Nós entendemos que a melhor indicação do SLT, vamos chamar assim a partir de agora a trabeculoplastia seletiva, a melhor indicação do SLT é para aquele paciente que tem o ângulo aberto. Nós sabemos que isso corresponde à maioria das pessoas que tem o glaucoma. A segunda dica é utilizar a menor quantidade de energia possível que forme algumas bolhas, as chamadas bolhas de champanhe. Durante a aplicação da trabeculoplastia seletiva, nós podemos observar facilmente a presença dessas bolhas. E quando nós reduzimos a energia utilizada, nós traumatizamos menos esse tecido, nós suavizamos a aplicação do laser e temos um melhor resultado. A terceira dica é a leitura do resultado da trabeculoplastia seletiva o SLT. Particularmente, eu utilizo o teste de sobrecarga hídrica antes e após a aplicação do SLT. E quando nós comparamos o pico antes com o pico de pressão depois, nós observamos a redução desse pico mais do que nós observamos na literatura. Essa é a minha experiência. A dica seguinte é acessar o site laserparaglaucoma.com. Lá, eu reuni diversos materiais científicos, vários artigos, que versam a respeito dessa técnica de trabeculoplastia. E podem ser um bom referencial para os casos mais fáceis e também para aqueles casos mais difíceis. E minha última dica é avaliar a suspensão de certos colírios. Principalmente os colírios de prostaglandina. Nós sabemos que as prostaglandinas são colírios excelentes e reduzem bastante a pressão intraocular. Mas quando combinado com o laser, em alguns casos, nós temos um resultado melhor quando suspendemos esse colírio uma semana antes da aplicação. Esse é um dado que, na minha experiência, faz otimizar o resultado da aplicação do SLT. Esta série é uma série de vídeos voltados para os colegas médicos. Eu encontrei no YouTube um aliado para compartilhamento dessas informações de maneira mais informal. Mas nós, neste momento, estamos redigindo alguns artigos científicos que versam a respeito das técnicas a laser para tratamento de glaucoma, bem como de técnicas inovadoras de diagnóstico. Eu sugiro que você assista aos outros vídeos dessa série aqui no canal. Um grande abraço e até a próxima.